Meu Mindão Meu Mindão Falaram um absurdo, me encerraram sem parar Até ouvir dizer que o time não ia sentar Agora vem os antes com inveja e lamento Por que não estou ligado que isso aqui é Flamengo E muitos criticando o nosso treinador Domineco torrente com o tempo ritmo Uma nova estratégia que fez o time jogar E em busca da meta da taça tem que buscar Já sou mais do Colomei, que soltou rápido na raiva Que lançou neve com Ribeiro, que fez o suverinho na rara Bruno Henrique escorou, tentaram até fazer a falta Mas é mais um do Gabigol e pode levantar Arraste uma estrela do Meio, que soltou rápido na raiva Que lançou neve com Ribeiro, que fez o suverinho na rara Bruno Henrique escorou, tentaram até fazer a falta Mas é mais um do Gabigol e pode levantar Puxa a bola Avisa pra eles que os Coringa voltou É torcida do Flamengo comigo fazendo o Ah, visualiza vai RG da reta Tá cara do sucesso Puxa 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 Tchau, tchau, tchau